E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander e pois é pessoal, esse aqui é o último episódio do vlog de mudança porque tem uma coisinha que vocês devem ter assistido nos outros episódios se você ainda não viu essa série, incrível, dá uma olhada aqui, tá passando no encard aqui em cima eu comecei a fazer ela quando eu me mudei, então não tinha nada no meu quarto, eu fui colocando as coisas em ordem e pois é, finalmente eu acho que acabou essa série porque eu consegui arrumar a última coisa que faltava aqui no meu quarto então vamos dar um panorama aqui geral pra vocês verem como é que ficou bom, pra quem assistiu a série de começo, vocês vão ver que aqui os posters que eu coloquei estão todos aí em ordem lá em cima deu uma mudada, né, o que vocês podem ver nos vídeos das coleções do final do ano agora tem os Ultramans, mas aqui a estante continua bem parecida, tem alguns Marvel Universe que estão se espalhando aí e eu vou dizer pra vocês que logo mais vai mudar umas coisas aqui também porque eu comecei, meu, não cabe mais Marvel Universe aqui e eu preciso arrumar um lugar pra colocar uns outros tem até umas caixas ali onde eu gravo os vídeos porque eu não consigo, né, não tem mais espaço pra colocar então eu tô limpando aqui pro vídeo da coleção do final do ano, se você quiser ver a do ano passado tem no encard também a desse ano vai ficar bem legal ó, aqui vocês podem ver também tem algumas coisas dos próximos vídeos, ó coleçãozinha de Inuyasha do mangá, tem metade aí, vou ver se eu arrumo a outra metade logo mais e é, nós chegamos aqui aonde eu queria, pessoal isso aqui que tava faltando, vocês lembram que eu já tinha esses monitores aqui, né que deu um rolo enorme que eu expliquei lá nas outras histórias, nos outros vídeos que não conseguia ligar o computador, mas agora o computador tá aqui também tem esse fonezinho aí meio velho e é, galera, essa aqui é a marca definitiva de que acabou o vlog de mudança finalmente eu consegui arrumar o meu computador então agora eu consigo editar os meus vídeos aqui eu consigo fazer os meus trabalhos, né, as coisas que eu preciso e eu tô enrolando aqui porque eu queria que aparecesse a foto do surfista que eu coloquei aqui de plano de fundo mas eu não sei se ele demora ó, tem um universo aí também vocês tão vendo, né, os Homem-Aranhazinhos ali na webcam, como sempre agora tem dois até, tem até uns Buzzwood aqui tem outra mentiga aí, ó, tem o nosso surfista prateado também e é isso, agora estamos aí com as nossas duas telas funcionando já faz um tempinho que uma delas tá funcionando mas daí eu precisei de um cabo diferente pra conseguir ligar a outra mas tá tudo aí, ó, o YouTube Studio aqui também inclusive os outros episódios aqui do vlog de mudança esse daqui vai ser a sétima e última parte do nosso vlog as outras coisas no mais eu vou mostrar na coleção de final de ano olha aí, ó, próximos vídeos tem também o calendário dos nossos vídeos ali temas pra gravar aqui também onde ficou os Ultramans agora tem mais Ultramans, mais monstros lá em cima tem HQs também os jogos o Play 4 dormindo ali bonitinho nossa, um sonho realizado meu meu Play 4zinho pra jogar já gravei inclusive algumas gameplays dá uma olhada aqui no card que tem os Playzones as figuras também de Dragon Ball e é isso, galera agora sim eu acho que já podemos dizer que o vlog de mudança está encerrado com o meu computadorzinho aí funcionando já dá pra me dizer que eu me mudei que eu moro aqui oficialmente como se antes não pudesse, né? mas é isso, é uma série que eu acho que devia ter um fim, né? ela tava em aberto mas é claro que vão continuar os vídeos das coleções do final de ano, né? e nele vocês vão poder ver as mudanças que vão acontecendo que a gente tá sempre mudando as coisas, né? sempre vai ter alguma coisinha nova que vai entrando aqui na estante, né? isso aí vai ser legal de acompanhar nos vídeos das coleções e obrigado você que acompanhou essa série aí me acompanhou nessa jornada e caso você não tenha visto ainda vale muito a pena ver são sete videozinhos curtinhos e é legal que eles têm um espaço de tempo assim bem diferente um do outro então dá pra ver a mudança aqui do quarto e agora sim eu sinto que está finalizada a nossa série está completa e agora a gente parte pra outros, né? outros desafios aí que vocês podem acompanhar no canal então ó, se curtiu o vídeo não esquece de deixar o gostei se inscrever aqui que tem vídeos novos a cada três dias de diversos temas todas essas coisas que eu tô mostrando aqui pra vocês já teve vídeo no canal então vale a pena você dar uma olhadinha e claro, muito obrigado pela companhia eu vou indo nessa um grande abraço e falou até mais é é é